Um violento incêndio deflagrou ao final da tarde de hoje num apartamento na Rua Almeida Brandão, a poucos metros do cemitério número 1 da Póvo de Varzim. Mais de três dezenas de moradores tiveram de ser evacuados. Muitos vieram para a rua de pijama e em chinelos e não ganharam para o susto. Seis pessoas foram assistidas pelos bombeiros por inalação de fumos ou em estados de ansiedade. A proprietária do apartamento, uma idosa de 82 anos, foi transportada ao Hospital da Póvoa com queimaduras graves nos membros inferiores, como explica o segundo comandante dos bombeiros da Póvoa, Carlos Cadilha. Tratou-se de uma chamada para uma explosão, onde a zona afetada foi a parte da sala. Não conseguimos confirmar se realmente foi a explosão, não parece, porque não há vídeos partidos. O que está partido foi alguém que partiu, tanto aqui na parte exterior como também nós lá dentro, para ajudarmos a retirar o fumo. Por isso tratou-se do incêndio que começou na zona da sala, onde neste momento temos a polícia do Justiário a tentar investigar realmente quais foram as causas. Infelizmente temos de lamentar a situação da senhora, da dona que feriu-se a nível de queimaduras. Foi evacuada para o Hospital da Póvoa de Varzim. Carlos diz que à chegada dos bombeiros o incêndio já tinha grandes proporções e foi necessário evacuar todo o prédio. Quando chegámos na avião incêndio, nós conseguimos extingui-lo. Foi necessário realmente utilizar a linha para conseguir. Não conseguimos só com extintores, porque realmente já tinha algumas proporções. Foi necessário também devido ao fumo que existia no edifício, porque tem oito andares, andar a evacuar, porta a porta, tivemos que bater porta a porta. Ainda retirámos cá para fora seis pessoas, onde três eram crianças, por causa dos fumos e também alguns animais, porque havia o perigo realmente das pessoas terem alguma inalação de fumes e ficarem intoxicadas. Os únicos danos que tem é dentro mesmo da habitação da senhora, onde não consegue voltar a habitar. Maria Carvalho mora ali há 26 anos, mesmo em frente à idosa. Diz que já na segunda-feira os bombeiros foram chamados ao local por cheirar muito a gás no prédio. Na segunda-feira eu saí de casa também com as minhas filhas, fomos às compras e quando cheguei a casa estava o carro dos bombeiros e estava a ambulância também aqui. saímos do carro a correr, ficou a minha e a minha filha no carro e nós vemos tudo aqui em casa. Depois eu falei com os bombeiros e eles disseram-me que não era gás, que era podre, cheirava a podre dentro de casa. Hoje, mal ouviu os bombeiros, viu logo que algo de mal tinha acontecido, já nem conseguiu entrar em casa e não ganhou para o susto. Eu por acaso vinha à meio do caminho e ouvi a serena tocar. E o meu joelho disse-me assim, oxalá que não seja lá no prédio. E quando cheguei a ambulância veio a correr, a ambulância veio e o meu joelho disse assim, está muita gente cá fora. A minha filha veio a correr à frente, porque eu trajei a menina, a minha filha veio a correr à frente e então quando vinha-me deixar o prato todo. Já não conseguiu entrar em casa? A polícia não me deixou entrar em casa. A vizinha já tinha dito que devia ir para o lar, mas apegada às coisas a idosa recusava sempre. Nós, já no domingo, a minha filha quando veio a almoçar disse ao mais cheiro é muito a gás. Mas a gente abriu a porta, como abre agora, pronto, passava. Mas eu muitas vezes dizia, dona Emila, você não quer ir para o lar? Ela não, quer as minhas coisinhas. Pessoas de idade, estão amarradas às coisinhas delas, não é? Também é uma senhora que não tem, tem uma irmã e um sobrinho, mas vivem que estão em França, estão emigrados em França, não tem mais ninguém. António Simões, que tem um café ali ao lado, na sede do Académico de Belém, foi dos primeiros a perceber-se do incêndio. Correu para ajudar a idosa que teimava em não sair de casa. Garante que o fogo era enorme e que já havia muito, muito fumo preto, diz que uma idosa como Emília Paiva não devia morar sozinha. Se tivesse havido uma explosão, os danos seriam muito piores. Fui à casa de banho, neste corredor vi fumo preto a sair, fui a correr, cheguei lá, já estava o senhor dentro da casa, tiramos a senhora para fora, a senhora entrou em pânico que não queria sair. Mas já estava um incêndio bastante grande na casa da senhora? Sim, sim, sim. E muito fumo preto, muito fumo preto. Ainda esta semana teve aí os bombeiros, tiveram a fazer uma pretagem de fuga de gás, ao qual disseram que não era, para suceder isto. E uma pessoa com aquela idade, com a idade que tenho, acho que não merecia ficar sozinha. Imaginemos que isto acontecesse às 3, 4 da manhã. Era bom e bonito, não era? Foram momentos de grande susto aqui na rua? Muito mesmo. Já não é a primeira vez. Veio toda a gente para a rua, o prédio acabou por ser evacuado? Deve que ser mesmo. Na virtude podia haver uma explosão, não é? E aí seriam danos piores. Carlos Cadilho deixou a alerta, cuidado com o excesso de botijas de gás armazenadas em casa. Uma das coisas que também queria deixar o alerta é a quantidade de garrafas de gás que nós temos dentro de casa. Porque no caso desta senhora, já fomos chamados também esta semana por causa de uma fuga de gás, onde não se verificou, e ela tinha 4 garrafas dentro da habitação. Por isso é muita garrafa de gás que nós podemos ter. Aumenta o perigo realmente de fuga. Onde situações destas, numa questão de incêndio, pode aumentar realmente o perigo de explosão. Um violento incêndio no resto de chão da rua Almeida Brandão, que durante mais de uma hora obrigou a evacuar todos os moradores do prédio de 8 andares. Aumenta o perigo é um violento incêndio no resto de chão da rua Almeida Brandão.